Olá, pessoalzinho querido, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreva já no canal, ative aí a notificação e o sininho vai tocar para você quando for postado um vídeo novo. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um produto super baratinho e é muito fácil de encontrar também e que tem muitos benefícios que pode nos ajudar no nosso dia a dia. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da vaselina. Confira agora comigo. Bem, por ser basicamente um lubrificante, as utilidades da vaselina ficam em torno dessa característica. Além disso, por ser uma substância densa, ela cria uma camada protetora na pele contra os germes e os desgastes diários, o que ainda favorece a reconstituição essa mesma pele. A primeira utilidade, ou seja, o primeiro benefício para a vaselina que nós vamos ver aqui é para os pés. Se você estiver com a sensação de pés cansados, secos ou com rachaduras, passe vaselina todos os dias antes de dormir para hidratá-los. A segunda finalidade, para hidratação de joelhos e cotovelos. Para mantê-los hidratados, passe vaselina todos os dias após o banho. Isso irá ajudar na hidratação e a tratar as manchas escuras. Também serve para as unhas. Se você sofre com as unhas fracas e quebradiças, aplique um pouco de vaselina todos os dias para que as fortaleça. Outra das utilidades da vaselina é para as cutículas. Use antes de fazer unha para que elas fiquem mais moles e fáceis de retirar. Para os lábios. No inverno, utilize vaselina para hidratar os lábios e evitar que rache. Pele. Em locais que precisam de maior atenção. Substitua o creme hidratante pela vaselina, pois ela é absorvida pela pele mais facilmente. A próxima dica é para cabelos mais hidratados. Ajuda a hidratar e revitalizar os cabelos. Passe uma mistura de vaselina com seu creme hidratante 30 minutos antes de tomar banho e retire bem. A sétima dica. Manchas de tintura. Quando for pintar os cabelos, passe vaselina na área entre o cabelo e a pele do rosto, das orelhas e da nuca, para evitar que a pele manche com a tinta. A vaselina também pode ser um anti-caspa. Aplique no couro cabeludo, massageando com movimentos circulares, antes do shampoo para ajudar a eliminar a caspa. Lave muito bem em seguida. A vaselina também é um ótimo cicatrizante. A vaselina era utilizada como cicatrizante, ajudando a reduzir também as manchas que ficam. Tire proveito das utilidades da vaselina para ajudar a regenerar a pele. Pós-depilatório. Se sofrer com irritação na pele após a depilação, passe vaselina para aliviar e hidratar a pele. Ela serve também para truques de maquiagem. Se você não tem blanche, misture a vaselina com batom vermelho e passe na maçã do rosto com um pincel. Para fazer a maquiagem nos olhos durar mais tempo, misture vaselina com a sombra. E ela serve como demaquilante também. Com a ajuda de um algodão, passe a vaselina no rosto para remover a maquiagem e ainda hidratar a pele. Hidratar ou utilize a vaselina de um pano seco para dar brilho aos sapatos, bolsas e outros produtos em bolo, deixando-os como novos. Cuidado com tatuagens. A vaselina hidrata a pele e ajuda a diminuir o desgaste da cor da tatuagem, fazendo com que sua aparência se mantenha por mais tempo. A vaselina serve também na hora da massagem. Os cremes comuns não são muito adequados para a massagem. Porém, a vaselina pode substituir os cremes específicos de massagem, bem como os óleos essenciais. Também serve como esfoliante. Basta colocar açúcar cristal com a vaselina e use como esfoliante caseiro para a pele, com movimentos delicados, lavando bem em seguida. Também tira manchas da madeira. Se a sua mesa manchou de branco por causa de um copo ou água molhada, é só aplicar um pouco de vaselina e esfregar bem. Lubrificar zíper. Sabe aquele casaco que sempre trava o zíper na hora de fechar? Então, passe vaselina na parte metálica do zíper e pronto. A décima oitava. Brilho labial com sabor. Que tal fazer um brilho labial com seu sabor de suco favorito? Basta adicionar um pouco de pó do suco em uma colher de vaselina e misturar muito bem. A vaselina também ajuda você na hora de pintar as unhas. Passe vaselina em volta das unhas e pinte de qualquer forma que o esmalte vai sair facilmente. Ela também serve para tirar manchas de maquiagem. Para tirar manchas de maquiagem da roupa, basta esfregar um pouco dela e retirar com um pano seco. Repita até sair do dia. Muito bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça, deixa o like e comenta aqui embaixo que é muito importante para o nosso canal. Esse vídeo se encerra aqui. Eu tô indo nessa. Um grande beijo e até o próximo.